Pessoal, vamos falar do caso do ataque que foi feito contra o Detran de São Paulo, em que parece que tinha uma quadrilha que oferecia o serviço de apagar as multas no sistema do Detran e de fato apagava a multa no sistema do Detran. Vamos entender como é que funciona esse negócio. Essa notícia foi sugerida por não coube e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse truque é um negócio que já existe em vários lugares e tem formas diferentes, mas a verdade é que o pessoal dá um jeito de fazer. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui no Detran de São Paulo. Segundo diz a informação aqui da polícia. Parece que foram desviados um total de 180 milhões de reais em multa, o que equivalia a 580 multas que foram apagadas no sistema. E segundo eles, isso está sendo investigado ainda. Agora, como é que funcionava esse esquema? Segundo essa investigação, um despachante pagava uma mensalidade para ter acesso a uma senha master que era dada apenas a servidores públicos que ocupam cargos importantes na instituição. Olha só, é muito comum quando essas notícias são colocadas pela mídia que não é especialista no assunto, que não entende exatamente como funcionam as coisas, é muito comum que essa informação seja distorcida. Mas, se for verdade textualmente o que está escrito aqui, a gente já vê o primeiro problema de segurança que você tem no Detran aqui. Essa existência de senha master, ou seja, uma senha que tem um poder grande, mas não está ligada a um usuário específico, isso é um problema. Você não pode ter isso, toda conta tem que estar ligada a um usuário pessoa física. Por que isso? Porque você responsabiliza aquela pessoa. Se a senha daquela pessoa está sendo usada para uma fraude desse tipo, a pessoa é cúmplice, está no esquema. Então, no final das contas, você consegue usar isso daí. O que geralmente se fala nesses casos que tem uma conta master e coisa e tal, na verdade, não é a conta do usuário no sistema. É a conta de acesso do sistema no banco de dados. Para quem não sabe, a maior parte dos sistemas informatizados do sistema web, dos sites web que você vê por aí, eles têm aquele código que roda em Java, PHP, na linguagem que for, e esse código, quando ele roda lá no servidor, ele usa uma conta para acessar o banco de dados. E essa conta é uma conta que não está ligada a nenhuma pessoa específica. E é uma conta muito poderosa, porque é uma conta que as pessoas podem alterar os dados no banco de dados. Então, existem uma série de controles para você evitar que essa conta seja comprometida. Por exemplo, um dos controles mais comuns é você fazer uma arquitetura secure server, que significa o quê? Que esse banco de dados só aceita conexões do servidor de aplicações, ou seja, da máquina que roda o código do sistema mesmo. De forma que, se alguma pessoa, mesmo que ela tenha essa conta master, essa usuária e senha, e tentar conectar diretamente no banco de dados, não vai conseguir fazer isso. Enfim, de novo, eu estou falando as coisas aqui sem saber exatamente o que está acontecendo, apenas pela dica que está aqui na notícia, o que o jornalista escreveu sobre o que a polícia falou, a polícia também, muitas vezes, não é técnica, propositalmente, até porque está querendo esclarecer o caso, então é melhor não dar informações demais. Então, a gente usa um pouco de especulação aqui para tentar entender o que está acontecendo. Então, até aqui, pode ser duas coisas. Pode ser que realmente exista uma senha master no sistema que dá direito a mexer nessas coisas, mas não está associada a nenhum usuário específico, ou pode ser essa senha master do sistema no banco de dados. Me parece mais provável esse tipo de coisa. E daí, parece que a polícia conseguiu essas senhas por aliciamento de... Ou seja, a polícia informou que é despachante conseguir essas senhas por aliciamento de funcionário ou por meio de quebra de senhas. Eles mandavam um e-mail para o DETRAN, para um funcionário específico, e se ele abrisse o e-mail, ele teria a conta hackeada. Então, peraí, que tem várias formas diferentes descritas aqui. Uma é aliciamento de funcionário. É a pessoa tentar ligar para o funcionário e falar, meu amigo, olha só, eu te dou uma grana se você me der a sua senha. Isso é uma coisa que pode acontecer? Em tese, pode. Na prática, o cara dar a senha dele mesmo, hum, eu acho pouco provável, porque ele sabe que a senha dele vai ficar muito... vai sujar o nome dele, é muito provável ele sofrer consequências. E aqui a gente está falando não apenas a demissão, mas até um processo mesmo, um processo criminal nesse caso. Então, aliciamento de funcionários é possível só se realmente houver esse negócio de senha master, que é uma senha não ligada ao usuário. Porque aí o usuário pode fornecer essa senha master sem ele ficar ligado a ela. É uma senha que, por definição, ela é aberta. Isso é uma coisa que a gente sempre coloca como um padrão de segurança em sistemas, que é. O sistema nunca deve ter contas genéricas, contas de grupos, de perfil. Não, deve ter sempre ligado a pessoa. Por quê? Porque a pessoa é responsável por aquela conta. Se ela fizer alguma coisa errada, o nome dela está na reta. Outra coisa é quebra de senhas, que dá a entender que talvez eles fizessem uma força bruta, tentativa e erro para quebrar a senha. E uma terceira coisa é o phishing scan. O phishing scan tem mesmo muita coisa disso. O pessoal manda e-mails para um monte de gente na esperança que alguém clique no e-mail, abra o e-mail e ali vai ter um Trojan Horse, vai ter um malware que vai pegar a máquina do usuário e vai permitir dessa forma o acesso ao banco de dados. Então você repara que falaram um monte de coisa que não faz sentido. Tem peças soltas nesse quebra-cabeça aí. Muita coisa jogada. O mais provável é que eles vão investigar ainda para tentar chegar nisso daí. Ou seja, o que eles sabem mesmo é a investigação começou há quatro meses quando um funcionário do DETRAN foi procurado pela quadrilha. Então, ou seja, está parecendo que é realmente aliciamento. A mulher ofereceu dinheiro para ele entregar a senha de acesso ao sistema de multas. Então, pode ser isso. Dá para imaginar perfeitamente, sendo um cara que é o responsável pelo banco de dados de produção, por exemplo, ela ofereceu uma grana se ele desse a senha de acesso ao banco de dados direto. É perfeitamente possível isso. Só que o cara não estava interessado nisso e ele avisou a polícia e ao DETRAN antes que acabou prendendo a mulher em flagrante por corrupção, por tentativa de corrupção no caso. E fizeram análise do celular dela e descobriram as 580 multas que já haviam sido apagadas do sistema do DETRAN. Ou seja, eles identificaram que o sistema já estava funcionando há algum tempo e essas multas tinham sido apagadas. Eles prometeram colocar as multas todas de novo. Então, o pessoal que contratou esse despachante para tirar as multas se deu mal porque teve que pagar 20% para o despachante e agora vai ter que pagar a multa inteira de novo também. Mas, de qualquer forma, esse tipo de ataque mostra uma fragilidade no sistema. E uma fragilidade que não tem garantia nenhuma, que não existem outras pessoas explorando essa mesma fragilidade. Então, ok, o DETRAN descobriu essas 580, mas quem garante que não tem outras mil e tantas multas sendo apagadas por outras senhas com outras pessoas? Se esse pessoal conseguir fazer, outros podem conseguir fazer também. Então, isso é uma fragilidade que tem esse sistema. Os funcionários que trabalham na área são sempre uma fragilidade para o sistema, porque se eles se tornarem agentes de ataque ao sistema, eles conseguem fazer muito dano. Essas notícias de funcionários públicos que dão acesso privilegiado e coisa e tal, isso não é novo. Rolava uma época, muito tempo atrás, uma lenda, que eu não sei se é verdade, mas a lenda existia lá em Brasília, que haviam empresas que você podia contratar para tirar o seu nome da dívida ativa da União. Você sabe, se você ficar devendo imposto, o seu nome vai para a dívida ativa da União e, entre outras coisas, você não pode participar de licitações do governo federal. Tem um monte de coisa ruim, mas não participar de licitações é uma coisa que atinge muitas empresas. As empresas ficam muito chateadas com isso. Então, você poderia pagar X reais para a pessoa tirar o seu nome da dívida ativa da União, fingir alguma coisa lá, dar um jeito no sistema. E o legal é que a mesma pessoa, por duas vezes isso, ela colocava o nome do seu concorrente na lista. Reza a lenda, ninguém sabe se é verdade. Você pagava duas vezes o valor, ainda colocava o concorrente seu na dívida ativa. Ele não tinha dívida nenhuma, mas aí o nome dele estava na dívida ativa, ele não podia participar de licitação. É lógico, ele ia ter que entrar lá com o processo administrativo para tirar o nome, não tinha nada errado, o nome ia acabar sendo tirado, mas nesse meio tempo a licitação já passou, ele já perdeu a licitação. É um problema de segurança esse. Funcionários são um problema de segurança. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.